Seja muito bem-vindo e bem-vinda a nossa quarta aula da nossa maratona WolfWP 4.0 Montando um blog em uma loja virtual do absoluto zero Pessoal, nas aulas anteriores a gente já montou todo o blog, já fez a instalação do tema Já fizemos as configurações de layout e agora a gente vai partir para a criação das páginas essenciais E criação dos menus, tá? Então peço que você preste bastante atenção Se tiver ficado com qualquer dúvida, vai comentando aqui abaixo que eu vou estar te ajudando Então eu vou estar deixando um link aqui abaixo também do gerador de política de privacidade e de termos de uso Você vai clicar e vai cair dentro dessa tela aqui, tá? Então aqui vamos em páginas Aqui em páginas você vai apagar essa política de privacidade que é gerada de forma automática pelo WordPress Você vai adicionar uma nova E aqui primeiramente vamos criar a página de sobre nós Nessa página o que é que você vai colocar? Você vai falar sobre o seu projeto, sobre o seu blog, o que é, o que se trata, o que vai trazer para as pessoas Então você vai criar aqui uma página sobre nós E vai escrever aqui, ó, falando sobre o seu projeto O que é que você busca trazer para as pessoas Questão de qualidade de conteúdo Então você vai falando aqui dois a três parágrafos, quatro parágrafos, fica de um tamanho legal Aí você vai e clica em publicar Pronto, aí você cria a sua página sobre nós Agora você clica aqui, vamos voltar Agora vamos criar a página de contato Então a gente precisa criar um formulário de contato Para as pessoas entrarem em contato com você Então aqui você vai colocar o nome contato E aqui você vai criar a página A gente vai instalar um plugin, vamos pegar um código Vamos voltar aqui e vamos adicionar esse código Então você vem e clica em publicar, publicar novamente Vamos agora voltar Então já temos a página criada Você vai aqui em plugins E agora você vai clicar em adicionar um novo plugin Aqui você vai digitar o nome Contact Form 7 Só em você digitar o nome Contact, ele já aparece, tá? Ele já aparece aqui, ó, Contact Form 7 Procure esse mesmo aqui, ó Então você vai clicar em instalar E agora você vai ativar Após você ativar, ele vai criar um íconezinho aqui na lateral Tá aqui, ó, Contato Você clica sobre ele aqui, ó E aqui ele vai gerar um shortcode Você vai clicar aqui em cima Vai copiar esse código de shortcode Vem aqui em páginas Editar página de contato E aqui, pessoal Eu vejo que muitas pessoas erram Porque ela acaba instalando Aqui o editor de artigos clássicos, né? O editor clássico Então ele fica totalmente diferente desse meu aqui Então você não consegue fazer isso que eu tô te ensinando aqui Então o ideal é que você não instale plugins Que eu não tô falando aqui na maratona Senão vai ficar totalmente diferente Então, o editor clássico Ele muda aqui a forma de você escrever os artigos E você acaba perdendo a funcionalidade desse maisinho Que é uma funcionalidade que traz pra você Várias opções aqui, ó Que no outro editor, no editor clássico Você não vai ter acesso a isso daqui, ó São várias coisas que você pode implementar Ao seu artigo Que você pode colocar vídeos, imagens Pode colocar uma centena de coisas aqui Dentro do seu artigo E uma delas é o shortcode Tá? Então se você utilizar o editor clássico Não vai dar certo Então deixa o nativo Que é o que já vem no próprio WordPress Você clica aqui, ó Vai digitar aqui, ó Shortcode Então dessa forma aqui Você fica com uma forma de escrever mais profissional Tá? O editor clássico deixa mais bonitinho Algo mais simples ali de escrever Mas consequentemente Ele não tem as funcionalidades que o nativo tem Te dando ali mais potencial Então, ó Você vai clicar em atualizar Deixa o código aqui, ó E pronto Ao clicar aqui, ó Você clica pra ver a página E ele vai ter criado aqui o seu formulário automático, ó Então quando as pessoas quiserem entrar em contato com você Ela vai preencher isso daqui E você vai estar recebendo no seu e-mail ali Que você cadastrou como administrador do site, tá? Então vamos agora voltar Aí agora a gente vai criar a de termos de uso E a política de privacidade Você vai clicar aqui em adicionar uma página Vai digitar aqui, ó Política de privacidade Você vai copiar o endereço do seu site E você vai lá no gerador e vai colocar aqui o nome dele Aqui embaixo você vai colocar o endereço do seu site E você vai marcar aqui, ó Os dois Gerar política Então ele vai gerar a política de privacidade E os termos de uso Tá aqui abaixo, ó Tudo certinho Você vai vir aqui em edit Tem aqui, ó Seleciona tudo Volta em edit de novo E copiar Tá aqui, ó Copy Volta lá dentro do site E você cola aqui dentro, ó Colando ele já vai vir com a estruturação toda corretinha Os links aqui, ó Já tudo certinho Tá? Então Ele já vem no jeito Aí aqui você vai fazer o seguinte Você vai apenas publicar Clica aqui, ó Publicar novamente Pronto Criamos a de política de privacidade Aqui, ó Por padrão Ele traz aqui duplicado Aí você apaga um Porque já vai ter o do título aqui, ó Então não precisa ter repetido Senão vai ficar aí meio bagunçado, né? Dois nomes iguais Então você vai voltar aqui agora E vamos criar de termos de uso Colocou aqui o nome, ó Termos de uso Faz o mesmo jeito Vem aqui Termos de uso Edit Edit Seleciona tudo Edit Copy Que é pra copiar Voltou Cola aqui, ó Ele já vai estruturar tudo certinho Todos os títulos E aqui novamente, ó Ele repete Então você vai e apaga ele E deixa somente o do título aqui Clica em publicar Publicar novamente E pronto Criamos todas as páginas essenciais Que você vai precisar pro seu site Página de contato Política de privacidade Sobre nossos termos de uso Essas páginas são essenciais Pra você trazer mais credibilidade Pro seu projeto O Google também enxerga com bons olhos, né? Então ele vê que você tá trabalhando De forma correta Com as páginas ali Deixando toda uma transparência Pra as pessoas verem, tá? Então aqui o que é que você vai fazer? A primeira coisa Você vai vir aqui em configurações Privacidade E vamos mostrar ao Google A nossa página de privacidade Aqui, ó Você vai selecionar A política de privacidade E vai clicar em utilizar essa Então, aqui você tá mostrando Ao Google E as pessoas Que essa é a sua página De privacidade principal, né? Que é a página oficial ali Do seu site Então tudo ok Agora a gente vai partir Pra criação dos menus Então você vai fazer o seguinte Você vai vir aqui, ó Em aparência Vamos procurar aqui Aparência Menus E aqui, ó Ele vai trazer Sem nenhum menu Aqui você vai colocar o nome Menu do cabeçalho Então esse menu do cabeçalho É o que vai ficar no topo do site Aqui, ó Aqui em cima, ó Esse daqui é o menu do cabeçalho Então aqui você vai colocar aqui, ó Menu principal E vai criar Então aqui a gente vai criar um menu E agora a gente vai adicionar as coisas Que a gente quer no menu Por exemplo aqui, ó Ver tudo Você pode colocar a página de política De contato Sobre nós Termos de uso Aí você vai jogando pra cá, ó Você pode adicionar várias coisas Aqui em link personalizado Você pode colocar, por exemplo Um link que manda pra um grupo Um link que manda pra um WhatsApp Manda pra um canal do YouTube Você pode colocar qualquer link E aqui você vai e coloca o nome Aqui eu vou colocar, por exemplo A de categorias Categorias Você coloca aqui um jogo da velha E aqui você coloca o nome Categorias Aí aqui vocês vão já ver Por que é que eu tô fazendo assim Quando você coloca aqui em cima O jogo da velha Quando a pessoa clicar sobre o categoria Ele não vai direcionar pra um link Ele vai ficar parado Então Aqui a gente vai adicionar as categorias Pra quando você passar o mouse Ele aparecer as categorias embaixo Então a gente vai organizar aqui Por exemplo Vou deixar a categoria aqui Vou jogar a política mais pra cá pra baixo E aqui eu vou criar uma também Deixa eu só ver aqui Pra gente criar uma home Você copiar o endereço do seu site Cola ele aqui, ó Coloca aqui o nome home Ou início Vamos aqui, ó Adicionar E aqui você pode jogar ele por primeiro Aqui, ó Salvar menu Então quando você for lá no seu site Que você atualizar Já vai ter aqui, ó Home Que é pras pessoas voltarem pra página inicial Categoria Contato sobre nós Política de privacidade Termos de uso Tudo certinho Tá? E aqui agora a gente vai criar As categorias Que a gente vai trabalhar no blog Pra gente já deixar tudo no jeito aqui Tá? A gente volta já pro menu Pra criar os demais aqui Agora você vai vir aqui Em posts Categorias Então é interessante Que você já saiba Quais as categorias Que você vai trabalhar Então aqui você vai colocar Os nomes das categorias Por exemplo Categoria 1 Aí você dá um enter Ele cria uma categoria Categoria 2 Estou colocando aqui assim Mas você tem que colocar o nome Por exemplo Market digital Receitas Como ganhar dinheiro Então isso tudo são categorias Então De acordo com o que você vai escrever o conteúdo Você vai ligando Essas categorias Por exemplo Eu vou escrever sobre Como ganhar dinheiro na internet Então eu faço uma vinculação Desse conteúdo Com a categoria De ganhar dinheiro Então ela tá relacionada A categoria Como ganhar dinheiro Então aqui você vai colocando As categorias Categoria 3 E assim você vai colocando Vou colocar aqui Categoria 4 Vou colocar só 4 mesmo Tá? Então você vai colocando aí A quantidade que você quiser Por exemplo Categoria 1 Você coloca o nome da categoria 2 E assim sucessivamente Tá? Aí aqui Você pode Aqui o slogan Ele já gera automático O mesmo nome que você coloca aqui em cima E aqui você pode colocar Uma descrição Falando um pouco Sobre a categoria Tá? Então isso também ajuda aí Nos motores de busca A fazer o SEO Nas categorias Então agora Você vai e volta lá Pra dentro dos menus Menus E aqui você vai fazer o seguinte Vem aqui em categoria Ver todas Aí aqui você seleciona As categorias Que você quer colocar Joga lá no menu Arrasta pra debaixo Do nome categoria E arrasta pro lado Aí puxa as outras Coloca aqui Vai puxando todas elas Quando você puxa Pro lado direito Ela fica submissa A essa daqui Ela fica dentro Dessa daqui de cima Então quando você Passa o mouse Lá no menu Ele vai e aparece A lista Das categorias Deixa eu salvar aqui Pra vocês entenderem melhor Se a gente for lá no site Atualizar aqui Quando eu vim aqui Clicar Aparece elas aqui Então pra colocar Dessa forma Você pode colocar Aqui Fazendo isso Arrastando pra cá Coloca a principal E as que vai ficar dentro Então clicou Salvou Agora vamos criar aqui Um novo menu Criar um novo menu Aqui você vai colocar O nome categorias Aí aqui em categoria Não seleciona nada aqui Criar um menu Pronto Após criado Você vem aqui Categoria Ver tudo E aqui você seleciona As categorias Que você quer que apareça Nesse menu aqui Então vou adicionar Caso você salve aqui Por exemplo Com 5, 4 categorias E depois você for criando Mais categorias Você pode voltar aqui Em menu Depois e adicionar Mais categorias aqui Você clica em ver tudo Seleciona as que não tem E depois joga ela pra cá Aí ó Salvar o menu Então aqui agora A gente tem As categorias Criadas no menu E agora vamos criar aqui Um de link Links importantes Você coloca aqui O nome links importantes Esses menus Vocês vão já entender Que a gente vai utilizar ele Pra colocar nas barras laterais E no rodapé do site Então você vai clicar aqui Em criar um menu E aqui agora Você pega as páginas Aqui mais essenciais Política e privacidade Contato Sobre nós Termos de uso Você vai e joga nele aqui Pra gente colocar Lá no rodapé Do nosso site Então aqui a gente Criou três menus Categorias Menu do cabeçalho E links importantes Tá Pronto Agora a gente vai fazer o seguinte Você vai vir aqui em Aparência Personalizar Tá Aqui já tá Que a gente criou Do menu do cabeçalho E aqui você vai fazer o seguinte Você vem aqui em Widgets Rodapé Adicionar Aí aqui você pode fazer o seguinte Autor Você pode colocar o autor Pra ficar logo aqui Nesse cantinho Aí você coloca aqui Por exemplo Seu nome Ou o nome do blog Coloca aqui a logomarca do blog Ou sua foto Vou colocar aqui uma qualquer Só pra ficar preenchido lá E aqui você vai escrever Falando um pouco sobre você Sobre o seu blog Aqui você pode colocar um link Mandando por exemplo Pra um canal do youtube Pra um whatsapp Pra página de contato Então você escolhe qual link Que você quer colocar aqui Ou você deixa sem link Tá Você pode tirar aqui o nome Saiba mais Que aí ele vai e fica sem botão Ó Ele fica só assim Mas aí fica ao seu critério Tá Vou deixar aqui Saiba mais Aqui é pra ele Quando clicar no botão Abrir uma guia nova Então você pode colocar aqui Então aqui criamos um widget Agora vamos criar outro Vamos colocar agora menu Aí você pega aqui ó O menu E aqui você vai E seleciona ó Categorias Que foi o que a gente Acabou de criar Aí aqui você coloca o nome Categorias Concluir Então já criou aqui ó O widget de categoria Agora você vai criar Outro menu Coloca aqui ó Outro menu Com os links importantes Coloca o nome Links importantes Aí vai ficar aqui ó Links importantes Aí aqui no quarto Você pode colocar O que você quiser Você pode colocar um banner Você pode colocar anúncios Através de HTML Você pode colocar um vídeo Você pode colocar aqui Por exemplo Que eu gosto de colocar Aqui embaixo Posts Você coloca aqui Posts Posts Recentes Aqui ele vai pegar Os cinco mais recentes E vai ficar sempre aparecendo Aqui embaixo Aí que você vai e coloca Então ele já ficou mais bonitinho 4 Então o recomendado aqui Para o offwpack Fique 4 widgets Se você colocar mais Vai ficar bem miudinho E vai ficar feio Não fica legal Tá? Então tudo ok aqui ó Aí você clica em publicar Pronto Aqui na barra lateral Sidebar principal Você pode colocar também Ali o menu de categoria Por exemplo ó Menu Vem aqui ó Coloca o de categoria E você pode colocar também O de links importantes Tá? Porque isso sempre traz Mais credibilidade ali Né? Para as pessoas que estão Dentro do seu site Aí aqui você pode ajustar Onde você quer que apareça Por exemplo ó Vou jogar as categorias Então vai de você escolher Aqui a direção Onde você quer colocar Por exemplo Menu Vou pegar aqui o menu Vou colocar lá Os links importantes Links importantes Coloca aqui o nome Links importantes E ele vai ficar aqui embaixo Então sempre você traz Uma transparência melhor Aí para o seu site Né? As pessoas vão enxergar Que você tem todas as páginas Né? Ali a página de contato Privacidade Então cria uma certa confiança Aí das pessoas No seu site No seu blog Clica aqui em publicar E pronto Né? Já fizemos todas Essas configurações Aqui Dos menus Ali juntamente Com o rodapé Widgets Tudo certinho E também criamos As páginas essenciais Então se você tiver Ficado com qualquer dúvida Comenta aqui abaixo Que eu vou estar te ajudando E na próxima aula A gente vai colocar Os plugins essenciais Para deixar o seu site Mais rápido Com mais segurança Então vamos trazer Então vamos trazer Alguns plugins Para estar te ajudando Nesse seu projeto Da nossa maratona WolfWP 4.0 Criando um blog Do absoluto zero Com loja virtual Espero que você esteja gostando E eu te vejo Na próxima aula Para a gente colocar A mão na massa Valeu E eu te vejo E eu te vejo